Não sei o que vai ser com a tia. Tia, você tá namorando muito não, hein? Não quer mais dizer o que, tia? A coisinha. Mas não queira não, é o meu filho mesmo, né, Marinho? Oxi! A coisinha eu não quero não, né? Eu não quero ser homem livre. Gostou não? Não, por que não? Não, eu vou. Mário Prestes já tá vindo. O que é bom, tia? É bom, é, é, é bom. Olha. Não, que tia, zé. Deixa eu fazer. Pera aí, eu quero fazer uma pergunta à minha tia agora, que minha tia Roselita, ela entende de tudo. Eu? Não, tá bom. Não, mas eu sei que ela entende de tudo um pouco. Mãe, eu não vou perguntar que minha tia é nada. Mas é daquela que, quando ele pega, minha filha, não solta mais. Vai se arrombar, meu filho. Tia, é sério. Agora eu falo, tia, é bom a coisinha, tia? Eu não sei. Eu recebi uma visita de uma pessoa especial, que eu lembro muito dela, quando ela morava a próxima casa dela, ela morreu, saiu molequinho, e ela foi embora para Caju, a gente foi criado naquele tempo, naquele tempo da rédea, entendeu? Quando a mãe se separava do pai, não era pra ficar falando nem com o outro, nem com o outro, tinha que ficar de mal. E eu passei um bocado de tempo de mal da minha avó, mas, enfim, graças a Deus, eu falei com a minha avó, antes dela morrer, né? Que é a avó, a mãe do meu pai, agora eu já conheci meu pai, e hoje está aqui comigo, eu já conheço ela, mas hoje está aqui na casa da minha mãe, tem muitos anos que eu acho que elas se viram, e está aqui que minha tia Roselita trouxe ela, minha tia Maria. Vamos lá, gente, conhecer ela. Vocês que não conhecem, ela mora em Ana Caju, ela me segue na minha rede social. Então vamos fazer um vídeo agora, para ficar de lembrança. Registrar, registro tudo, e hoje eu não estou bom não, viu? Vamos lá. Eu estou aí, a mulher tiringa já está aí zoadando. Eita, não sei se vai ficar bom os vídeos aqui dentro. Espera aí, espera aí, primeiro aqui eu vou falar com a dona da boca, a dona da casa, desculpa. A dona da boca, desculpa. Não, é a dona da casa, calma, deixa nervoso, mãe. Mulher nervosa? E aqui está minha tia, benção mais uma vez, tia. E como é que a senhora está, minha tia? Estou bem, graças a Deus. Mãe, desliga ali para não quebrar, por favor, que não pode não. Desliga para o telefone para não quebrar. Deixa eu dar um papo. Pronto. Mãe, fica de onde tinha, mãe. Vai ficar a imagem, isso, que eu vejo se eu pego as três. Não, senta no sofá, por favor, que eu estou mandando. Deixa eu bater um papo com minha tia um pouquinho. Tia, lembra quando eu era moleque? A senhora novinha, aquele corpão toda a poupança. Não, mas agradecer a Deus, né? Toda sarada. Naquela época, depois eu vou aí para lembrar. Agora eu vou conversar com a minha tia aqui, que eu considero como uma mãe. Tia Roselita, isso aqui mora no meu coração, ela sabe disso. Aqui ela sabe que não é falsidade. Aqui ela, ave maria, aqui quando tem alguma coisa, ela grita, Raimundo, meu filho, vai resolver isso para mim. Não, para aí, não, vamos lavar roupa suja não, escute, escute, escute. Mulher Tiringa, para aí, para aí, vamos lá, eu que falo, a senhora só escuta. Para de lavar roupa suja, que eu já falei, mãe, quando essa TV fica gravando, para de ficar lavando roupa suja. Os pessoal vai vir expulsar a senhora qualquer dia desse, vai fazer a polícia. Então, aí, viu, essa tia aí é uma benção de Deus comigo, viu? Ela sabe disso, a gente se respeita muito, né, tia? Então, é duas tias, né? É, todas as duas, é, uma porque é casado com o meu tio, né? A gente chama de tia, acontece com consideração. E essa aqui que é tia mesmo, de sangue mesmo, pesado. E somos prima também, né, tia? É, a senhora é mulher do meu tio e minha prima. Filha do meu tio, tudo família. Então, tia, naquela época, tinha aquele regime fechado, quando a mãe separava do pai. Tinha que a família ficava de mal, não queria que ninguém falasse com ninguém, né? Então, minha avó, que Deus bota ela no bom lugar, mas meu avô. E a mãe também, botou na nossa cabeça que não era para a gente, naquela época, falar com meu pai. E nem falar com ninguém, que ficava de mal, só a minha, né? Mas eu, eu falava com a senhora e meu tio Zé Mio. Eu já empatei sem falar. Não, mas na época, como é, com a minha avó, sim. Não, a avó queria que vocês dois brigavam. Não, não era que brigavam, não, porque a minha avó... Ele subia, ele não conta a verdade. Eu subia na castela dela, né? Subia, na casa, eu tava lá, ele não gostava da mãe. Mas, não, mas eu era pequeno. Era pequenininho. Era. Aí eu pegava ele pela ureia, botava dentro de casa, só era eu, porque era coisa brava. Porque a senhora dizia que não era para dar benção. Era, mãe. Não, mãe, não, não. Vamos ser verdadeira, né? Eu falava com ela, cara. Não, mas é... Menino não mente. Não, porque... Não, porque... Eu não queria que você faça que pense a seu pai. Porque o pai é aquele que cria, né, minha? Não, agora vamos aqui, deixa eu falar com a tia. A senhora fala demais. Vamos, tia. Sua mãe, não. Ou sua avó, mas... Tia, aí a tia passava. Ela vinha para aqui, mãe, mas aqui estava mais... Mas, peraí, mãe, mas depois que fizeram, fizeram as pazes. Tia, deixa eu falar. Ela não vai ficar escura aqui, tia. Aí a senhora passava por lá, tendo a popozudinha, né? Era toda. Cabelo... Eita, cabelo calacolado. Menino. Aí eu tava, beça a tia. A senhora desculpa, beça a tia. Aí muitos anos que a senhora viajou. Fala, molequinha, não foi, tia? A mocinha, eu lembro. A mocinha. Aí quando veio, eu não vi mais, eu não tava mais aqui, né? Mãinha, mãe, peraí, mãe, mãe. Mãinha, peraí, mãe. Eu demorei isso pra mim, né? Eu demorei bastante. Leval, eu tô gravando aqui, Leval. Fala, hein, tia. Pode falar mais alto um pouco, tia. Quando seu pai, você conseguiu encontrar seu pai. Foi através de... De Geraldinho. E até eu perdi o contrato de meu pai, que eu mandei mensagem, não tá retornando hoje. Ele tá certo. Ah, por isso. Não tá certo. Que eu perdi o contrato, que eu mando mensagem, não retorna. Deixa o seu pai pra lá. Não esqueça. Peraí, tô falando. Peraí, viu, mãe? Aí... Sim, tia, fale. É, foi coisa que você encontrou seu pai, aí a gente encontrou todo mundo. E depois... Foi, infelizmente... Foi lá na minha casa. É, meu pai foi antes. Foi, meu pai foi antes. É. Mas, infelizmente, nós tivemos uma perca brutal, né? Que ali, que ali, fala a verdade, não considero como motivo, usava como pai também. Ninguém topava a mão em mim, que ele não deixava. Então, agora o papo hoje é saber como tá sua filha, tá tudo bem, né? Tá bem. O que eu falo, quando eu falo sim, é pra cá do neto. Porque mãe... É, é, mãe... Viu, mãe? Mãe, quando diz... Quando fala filha, considera neto como filha, né? Depende-se do neto, porque aqui a gente, graças a Deus, são tudo unidos. E tia... Tia... Tá namorando muito. Tia, eu não confio muito na senhora, a senhora tem uma cara que é meio danada. Mãe, mãe, peraí, mãe, você tá atrapalhando tudo, mãe. Mãinha! Oh, mãeinha! É assim, é assim. Oh, mãeinha! Oh, minha dona! Não sei o que vai ser com tia. Tia, você tá namorando muito, não, hein? Não quer mais ver o quê, tia? A coisinha. Mas não queira não, é melhor assim mesmo, né, mãe? Oxi! E quer? A coisinha eu não quero, não, mãe. Eu não quero ser. Comi livre. Gostou, não. Não, porque não. Não, não é bom. Não, não é bom. É bom, é tia? É bom. É bom. Olha. Não, que tia, zé. Deixa eu fazer. Peraí, eu quero fazer uma pergunta à minha tia agora, que minha tia Roselita, ela entende de tudo. Não, mas eu sei que ela entende de tudo um pouco. Mãe, eu não vou perguntar que minha entenda é nada. Mãe é daquela que, quando pega, minha filha, não solta mais. Vai se arrombar, mãe. Tia, é sério, agora eu falo que tia, é bom a coisinha tia. Ô, Neval, vem aqui. Ô, Neval, vem aqui. Mãe, 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 pelo amor de Deus, mãe. Mãe, não, não, será? É, não, quer dizer, você vem aqui amanhã. Mãe, olha o tamanho da bunda dela. Hein? Bicadeiruda. É à toa que meu pai montou e quase não solta mais. Aí ela vira, repara. Mãe, peraí, mãe, é complicado, mãe, velho. Os vídeos assim, mãe, bagunça os vídeos todos, mãe. Mãe, para de bagunçar os vídeos, mãe. Olha lá, repara. Mãe, na senhora bagunceira, mãe. Não venha não, Cleito. Vem também, sua tia. Ela é fio do final do Santinho. É, ela, o pai de sua mãe, é pequeno e sua mãe. É. Aí é o ganho. Aqui, mil, aqui outra. Essa aqui é pequena. Vem da Bessa. Ai, meu filho. Fia de Rosirene também, sua irmã. Vem cá, Caleb. Aqui. Caleb, de bênção de sua tia. É irmã do meu pai, minha filha. É irmã do meu pai. É, porque a mãe não sabe explicar, não. Mãe é a dona. Mãe, você está bagunçando o vídeo mesmo, mãe. Não tem jeito, não. Eu também, graças a Deus. É uma mulher com a cara dessa. Tia, 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 tia. Como você disse? Sim, tia, deixa eu falar uma coisa, senhora. Não, vem aqui. Fica aqui quando eu falo. Um minuto, um minuto. Rapidinho, olha pra cá. Tem quantos anos você é de viúva? Tem quantos anos de viúva? Não, Lisia, responda logo. Tia. A senhora... Não, peraí, peraí. Volte que eu estou mandando. Não, calma. Tia, a senhora disse que a coisa é boa, né? E era há quatro anos sem provar da coisa, tia. Oi, a gente está com pouco tempo do que eu, porque a coisinha eu vi e não tem mais época. Bruno, olha lá. Mãe, peraí, você conversa? Ela fica perto. E a senhora se comporta, estou avisando, dona. A senhora agora deu pra tomar. Eu já falei com os médicos aqui, tia. Pra os médicos aqui, e dona Erivaldina também, que é agente de saúde da comunidade, tomar providência. Estão passando o remédio errado pra mãe, hein? Óbvio. É mentira, mãe. Que coisa brava. Porque eu já falei pro médico passar o remédio, o remédio que passar pra mãe, a gente beber. Porque é pra controlar nós. Porque ninguém aguenta a mãe, não. Porque o remédio não é feito, não. Maria, vem cá, vem, Maria. Pra vir aqui eu tinha me chamada. Mãe, todo dia eu estou aqui, mãe. Pelo amor de Deus, mãe. Por quê? Olha, mãe. Não, tia, não. Não, eu estou editando os vídeos e tudo. Eu queria do lado, vem aqui, socorro no preto. Meu Deus do céu, ela fica gritando com a mendudia. Sim, eu vou falar com o tia. O papa aqui. Tia, conta aí um pouquinho da sua vida, um pouquinho, pra quem sabe. Você vai pra balada, vai? Ô, gente, tomei todas ontem. Foi? Conta aí, conta um pouco. Não, não foi. Conta aí. Conta aí. Você tá aqui no que dia, tia? É? Você tá aqui no que dia aqui? Eu venho em quarta-feira. Rapazinho, ele não me falou nada, me fala hoje. É, porque eu queria me pegar você aqui, né? Quase não pega, reparem. Eu disse pra ela que era mais... Quase não pega. Peraí, bolsinha, eu não sei o meu alimento. Eu, das outras vezes que eu vim, eu não sei o meu alimento. Sim, tia. Sim, sim. Conta esse negócio direito, conta esse negócio direito. Bebeu muito, vem? Foi também, mas do cacete ontem. E aí, ficou dojona? Não, eu fiquei dojona não, porque eu sou quente mesmo. Fico não, fico não. Sou de arrombar, bota pra lá. Consertava. Tá vendo aqui a velhinha quente? É? Maria, me fazia. Maria, me fazia. Tá brava, não era Maria. Fala aí, tia, fala um pouco. Eu boto pra lá, quem quiser, sei quem não quiser. Pisa, segura, meu, segura. Segura não, eu. Maria, sua canjeia aqui vai cair na camisa. Quer dizer que macho fraco não é de dar a meter a cara, não? Não, não. De jeito nenhum. Se sentar pra levantar na trabalho. Se sentar seguro pra levantar, tem que ir suar. Tem que suar, é. Tá vendo, tia Zé Preto? Deu as olas, tia. Oi, mãe. Oi, tia Zé Preto. Desenvolviu o seu tabraco. Não, não falei isso não. Foi mãe. Ô, rapaz. Mas, tia disse assim, tia fez assim aí. Tio tá assim aí. Você já, oi. Não, mas não, mas não. Tio Zé Preto tá um brocha com um broda do... Ou você me botou na perda. Galerinha, não vou gravar mais porque tá escuro, tá ficando de noite. E já deu essa resenha. Quem sabe daqui pra lá a gente faz mais outro vídeo, né? Tia, um beijo na bunda. Desculpa, um beijo. Tia. Não, meu Deus sumiu. Não tem? Fique peraí, vira as coisas aí, tia. Vira aí, vira aí, vira aí, vira aí. Oi. Vem, eu quero as três lá, fica a foto do perfil. Vai lá, vai lá, as três. As três, fica lá. Na senhora aí, fica a foto do perfil. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aqui tá bonito. Aqui tá filé. Mãe, assina esse candeeiro aí, mãe. Aqui tá bom. Aí. Agora aí ficou bom. Então, galerinha, esse foi mais um resenha da minha tia. Chegou de Aracaju. Cala a boca, seu filho de corno. Oxe, 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 oxe. Bora, me diga a caixa. Fale baixo comigo, viu? Que a madrana senhora sou eu. Então, não quero a caixa de abraçadinha, né? É, é, é. Fica com Deus, que Deus abençoe, que dê um ano de vida. E que esse vídeo fique pra recordar, né? Amém, pra você também. Valeu, valeu. Pronto? Vou levar, olhar os comentários, me enxergar, manda se arrumar. Ai, madrana. Vou levar ela, Zahra. Hum. Tchau. Tchau. Tchau.